Juntem costas com costas e vocês trocam a nota de mãos até eu vos mandar parar. Eu vou contar até três. Quando eu chegar a três, vocês param e trazem as mãos à frente. Um, vão trocando, dois, três. E tragam as duas mãos à frente. Espera! Sim. E agora, podem esperar para mim os dois? Eu poderia tentar adivinhar já agora, e assim já teria 25% de hipóteses, ao invés dos 50 de há pouco, mas eu queria levar isto ainda para outro patamar. Então o que eu vou pedir é que interajam com três espectadores de cada lado. A Maria vai interagir com este lado e o Manel deste lado. O que vão fazer é, quando interagirem convosco, vão simular que colocam a nota entre as mãos de um de vocês. E vocês vão ficar, sempre que eles os tocarem, vocês vão ficar no lugar com as mãos assim. E eu vou tentar depois... Podem começar. Mas eu vou fazer isto com três semanas. Vai simular que põe a nota e atenção, num deles vão colocar a nota. Eu não sei quem tem a nota, num deles vão colocar a nota. Eu venho aqui para a frente para não ver nada. E vocês, portanto, simulem numas pessoas e até coloquem a nota quando entenderem. E os espectadores ficam, obviamente, com as duas mãos assim. Com a nota lá dentro, ou sem nada. Mas tu estás a ver tudo? Não, não estou. Como tu sabes. Não, mas eu já depositei. Agora, quem tinha a nota? Olha o espertinho. Então agora, você está a fazer isto sem virar as costas à câmara. Vamos começar aqui deste lado. Pois, agora é mais complicado, porque elas são seis pessoas. Pode vir para aqui, por aí não ficamos... Até podem vir todas para aqui, não? Exato, venham todos, venham todos. É isso, venham todos. É mais fácil assim. E agora vão-se virando para mim de frente. Está nas suas mãos? Sim. Sim. Está nas suas mãos? Sim. Obrigado, obrigado. Está nas suas mãos? Sim. 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 Eu penso que nenhum de vocês tem a nota. Pode abrir as mãos e mostrar que não tem. A nota está por aqui. Oh pai, aí eu... Está nas suas mãos? Sim. Não tem a nota. Pode abrir. Oh Mário! Não vale a pena. Está nas suas mãos? Sim. Está nas suas mãos? Sim. Vou pedir a todos os espectadores que já abriram as mãos que se sentem, por favor. E vocês dois podem ficar um de cada lado. Pode ficar aqui deste lado, por favor. O que é que estás a fazer isso tudo? Já sabes onde é que estás. Então isto é... Está nas suas mãos? É só o ovo. Está nas suas mãos? Sim. Não tem nada. Pode abrir. Este senhor tem nada. É incrível. É incrível. E tem uma entrada própria. É uma grande sala de teatro. É uma grande sala de espetáculos com cadeiras muito confortáveis e leva muitas pessoas. Sim, e a visibilidade é muito boa, porque é muito frontal em anfiteatro. Exatamente. Isso é grave. Depois vais estar em Coimbra. Depois vais estar em Coimbra, 10 e 11 de maio. De maio. De maio. De maio. E depois vais estar em Aveiro. De maio. E depois terei muitas datas também. Podem ver no meu site ou nas minhas páginas. Nós temos bilhetes para oferecer lá para casa. Sabes o número? É Ligarceia, com certeza. 2, 1, 4, 3, 4. Ah, porque isto é um número antigo, muito antigo. Possivelmente ainda não fixaste. Não é meu tempo. Não é do tipo dela, não. 2, 1, 4, 3, 4. Agora já é. 2, 1, 4, 3, 4, 6, 3, 6, 3. Ligue. Temos bilhetes para os espetáculos que vão decorrer no Casino de Lisboa. Portanto, 2, 1, 4, 3, 4, 6, 3, 6, 3. É que são largos minutos de pura magia com Mário Daniela. Obrigado, Mário. Obrigada. Até já a todos. Obrigado. Um abraço, Mário. Obrigado. 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 Obrigado.